Fala galera Marvete, as notícias de hoje são Confira o banner para cinema de Capitã Marvel Saiba quem será a vampira Martini no filme do Morbius E o trailer de Homem-Aranha Longe de Casa não sairá essa semana Tem como enjoar da Capitã Marvel? O filme da heroína chega em março Mas já estão chegando aos cinemas americanos Aqueles banners gigantes promovendo o filme Que olha só, tem até o gatinho de Karen Danvers Brabo demais O próximo filme live action da Sony sobre personagens do Homem-Aranha Será Morbius Que terá Jared Leto dando vida ao vampiro protagonista E para acompanhar o Oscarizado Teremos a atriz Adria Arjona Que será Martini, a noiva de Morbius Que também se torna uma vampira Boa sorte galera E fechando essa segunda com uma má notícia O trailer de Homem-Aranha Longe de Casa não chegará essa semana O confiável jornalista Daniel A Trouxe a má notícia Dizendo que o trailer não vai vir Pelo menos não online Ele pode chegar nos cinemas americanos com Aquaman ou Homem-Aranha do Aranha Verso Mas você em casa vai ter que esperar O legado da Marvel já viu o trailer E se você ainda não leu a descrição Vou deixar o link mais uma vez aí na descrição Corre lá E por hoje é isso pessoal Se curtiu as notícias Já deixa um like no vídeo aí Se inscreve no canal Ativa o sininho para ver logo de cara todos os nossos vídeos Siga o legado em todas as nossas redes sociais Participe de nosso grupo do Facebook E para mais notícias Fique de olho no nosso site Valeu!